Yo-ho, 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 yo-ho A vida vive um ladrão Patificou bem-filado E todos aqui adoram ser piratas do capitão Famoso vive o ladrão É o relógio do meu capitão Que crocodilo do comilão O dia de hoje é especial Há tanto pra fazer E quem quiser ser bestial Dos nossos pode ser E é tão certo que é sim Vá lá, a porga não tem fim Eu mando aqui, senão vais ver Que o mar está já ali Que o mar está já ali Yo-ho, 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 yo-ho A zoro ser um ladrão A vida vive um ladrão E ao navegar por estes mares Os tesouros lhe vão cagar A vida vive um ladrão A vida vive um ladrão O nosso capitão A vida vive um ladrão A vida vive um ladrão Um minuto Ah!